Com o Edson Ratinho, vitória importante assumindo a liderança do campeonato Isso só reforça o quanto os detalhes fazem a diferença, principalmente no clássico como esse Pois é né, era o jogo mais esperado do ano, era esse daí O primeiro, então a gente fizemos nosso dever de casa, mando de campo nosso O torcedor tá de parabéns, nos apoiou desde o início da chegada ali Então é isso aí, é de arrepiar mesmo quando eles estão aqui com o repelé lotado do nosso lado A gente fica feliz, o grupo todo tá de parabéns Aqueles que entraram também, deram a sua contribuição de parcela pelo lado positivo Então a gente fica feliz por ter retomado a liderança aí, principalmente no clássico Muito obrigado Ratinho